E ao comprar um iPhone em aplicativo, a mulher perdeu 600 reais. É o golpe, né gente? Eu tô cansado de falar, gente, pelo amor de Deus, cuidado nos golpes da internet. O Jean Martins tem os detalhes. Uma jovem de 18 anos foi mais uma vítima de estelionato ao realizar compras de aparelho celular, um iPhone, por meio de aplicativo. De acordo com a jovem que compareceu à delegacia por volta das 12 horas de ontem, na data do último dia 17, ela visualizou um anúncio de venda de um aparelho iPhone 11 Pro em uma página do Instagram. A referida página se passava como uma loja de vendas de celulares e eletrônicos. Assim, houve a negociação da vítima para comprar o referido aparelho. Durante a negociação, ficou acordado da vítima pagar uma entrada no valor de 638,90 reais e haveria um parcelamento no boleto do valor restante, 10 parcelas de 310 reais. Ocorre que, assim que a jovem efetuou o pagamento da entrada via Pix, o perfil do aplicativo bloqueou a vítima. Constatando aí ter caído em um golpe, procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Os dados bancários, como a chave Pix, CPF do beneficiado com a transferência, já estão à disposição da polícia. Bem, por hoje é só. De Paranaíba, Jean Martins. De Paranaíba, Jean Martins.